Mãos dadas. Começa o jogo, saiu a América, mas o Goiás foi a luta. Luísio, boa jogada. O Gilben, o regaçado de volta. Tocou-se no zagueirão e o índio meteu por cobertura. Mas mal, hein? Ficou mal. Olha que bela jogada do Alex. Desembaixado, é cruzamento. E a meia bicicleta é Luísio. Grande defesa de Fábio. Veja de novo. Olha a galera da mordomia. Falta, Flávio bate, rasteira. O goleirão Fábio foi lá, hein? Lateral, Flávio faz o cruzamento para o América. E aí Flávio Mendes meteu para a linha de fundo. Agora o índio. Cruzamento. Paulão falha. E aí quase, quase o gol do Goiás. Tem mais América por aí. Chuto de longe. Outra boa defesa de Flávio. Ela jogada aí Fernandinho pela direita. Ele bate de curva direto. Flávio Mendes tranquilo. Olha o índio. De longe, arriscando. Fábio para a linha de fundo. Um replay para você curtir. Mais uma vez. O Aluísio. Outra jogada na tabela. Olha a defesa do Fábio. No primeiro, na segunda. Duas vezes com o Alessandro. Impressionante, hein? Olha só. Mais uma vez para você curtir. No puro reflexo. Olha o Aluísio. Estava internizando a zaga adversária. O bate e rebate foi lá. Ganhou por cima. Túlio chega. Bate meio mascado para fora. Olha o índio. Sempre presente. Túlio na grande área. Chutou colocado com o pé esquerdo. Fábio defende. E só dava a Goiás. Olha o Aluísio. Arrancou. Invadiu e pênalti. Meteu na frente. Fábio foi lá e cometeu pênalti. Aluísio. E aí, galera, na expectativa. Silvio Criciúma. Olha o capitão. Tranquilo. Pé direito. Não teve perdão. 1 a 0 para o Goiás. E aí, Silvio Criciúma. Saiu fazendo a festa. Uma homenagem a alguém por aí, hein? Olha o Salva América mais uma vez arriscando, marcando presença. E aí, o Silvio Criciúma. Mais um frangaço do Fábio. Que coisa. Olha de novo. E sabão na bola, hein? Olha o Tura arriscando de longe. Esse subiu muito. Mais uma vez. O Goiás chegando. Cruzamento. Beleza, Fernandão. Foi lá em cima. Subiu com o estilo. Olha só. Cruzamento do Alex Flávio também. Foi açucarado, hein? No contra pé do goleirão. Matou. E a festa do Fernandão. Mais uma vez. O índio roubando e batendo de bico. Fábio. Olha essa discussão aí. Olha só. Que coisa, hein? Olha o cara ali. Fernandão de jeito. que coisa, hein? Vamos lá.